Então, gente, bom dia. É quarta-feira. Começando mais um dia com muita animação. Cigarra quando cantou no meu quarto a noite inteira. Mas sabe o que é inteira? Inteira, cara. Parece um despertador o negócio. Parece um despertador, até parece, mas é só um bicho cantando dentro do meu quarto às três horas da madrugada. E eu colocava o travesseiro em cima da cabeça pra não ouvir, dar nada. E eu nem sabia onde que ela estava, sabe? Tipo assim, foi na hora que eu fui deitar. E aí começou... Ah, eu acho que eu não dormi nada. Eu acho que sim, chegou uma hora que mesmo com o barulho da bichinha, o cansaço me venceu. E eu acabei... Acabei dormindo, mas assim... Eu fiquei ainda esperando, assim, algumas horas. Até ver se ela parava, né? De cantar. Parece um despertador. Aí eu agora tô começando a manhã. Eu já, né, alimentei as crianças. Passar aqui um... Lambrecar o cabelo de óleo de coco. Pra lavar ou mais tarde ou amanhã. Lembrando que amanhã eu tenho que sair. Então, é... E aí é o seguinte, como agora, né, eu já dei banho em todos os cachorros. Agora eu já posso arrumar as coisas, né? Porque eu não podia, por exemplo, lavar banheiro. Sabendo que eu ainda tinha banho em cachorro pra dar, né? E aí eu hoje, daqui a pouco, já vou lavar banheiro. Já vou limpar várias coisas. Já que essa parte é difícil estar feita, né? Sim, que fica a bagunça toda pra poder lavar banheiro. Porque eu tenho que tirar tudo lá do banheiro. Colocar pra cá. Aí vou lá lavar. Aí esperar secar. Aí voltar com tudo lá pra dentro de novo. O banheiro sem nada. Tudo muito, muito sujo, né? Porque eu dei banho nas crianças esses dias. Então, agora eu vou lavar a parede. Vou lavar tudo, tudo, tudo. Primeiro eu já passei a vassoura pela parede pra tirar toda essa tinta que fica descascando. Primeira coisa que eu fiz foi limpar por dentro este vasculhante. Que tava precisando muito de uma limpeza. Só que o problema é que eu acabei constatando que eu tenho mais coisas pra fazer no futuro. Porque não estava na minha lista que esse vasculhante está emperrado de ferrugem. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser resolvida. Tem um vidro também que tá quebrado, que precisa ser trocado. Ou seja, só coisas pra colocar mais na lista. Eu confesso que uma mangueira poderia me ser uma coisa muito útil nesse banheiro. Mas, pois é, bebê. A gente se desenrasca com aquilo que a gente tem. Há problemas piores nessa vida, não é mesmo? E tá bom assim. Pelo menos eu tô relaxando a cabeça. Enquanto eu vou lavando o meu banheiro. Depois de ter dado banho nos meus seis cachorros dentro do meu banheiro. Ele precisava realmente de um faxinão. No sentido de também saboar bastante, né? Esfregar bastante os azulejos. Porque pode ter voado pelo pra tudo quanto é lado. Então, foi um trabalho bastante exaustivo por bastante tempo. Tudo de molho. Olha a sujeira que sai. E daqui a pouco enxaguar e depois passar desinfetante em tudo. As manchinhas amarelas. Gente, a minha mão direita parece que não tá funcionando. Enfim, depois de ter deixado o banheiro de molho, é hora de jogar água em tudo. E aí, quando eu vou jogando água e vendo a sujeira descer escorrendo e indo pro ralo. Eu imagino que também toda negatividade, tudo aquilo que possa me abalar também está indo. Bicho, eu não vejo a hora de colocar as mãos na massa. E consertar tanto o teto, quanto as paredes, quanto também os pisos. Mas é uma coisa de cada vez. Existe uma sequência lógica para as coisas. Eu vou fazendo tudo aquilo que vai sendo possível. Mas é um dia após o outro. Não dá para atropelar as coisas e nem para pular certas etapas. Então, é isso. A gente vai seguindo com o nosso dia. Eu vou dar um spoiler para vocês do que aconteceu depois. A minha sorte foi que eu acabei de limpar o banheiro e decidi tomar banho de uma vez. Porque eu tinha que dar uma saidinha. Porque logo de seguida veio um estrondo. Parece que algum disjuntor na rua, alguma coisa assim, que estourou. E aí ficamos com luz, ou melhor, com meia luz. Ficava aquela luz fraquinha. Algumas lâmpadas funcionavam, outras não. Alguns eletrodomésticos sim, outras não. Ou seja, a gente ficou com o dia bem limitado aqui. A gente ficou pronta a limpeza do banheiro. Aqui está sem toalha, porque está lá fora tentando secar. Isso daqui é bem engraçado, né? Porque isso daqui é de cerâmica, né? Todas as peças são de cerâmica. Mas já quando eu vim para esse apartamento, é como acho que perderam essa parte. E aí colocaram um improviso de madeira. Mas aí ficava aquela madeira crua. Aí eu pintei de verde. Está sem tapete também no chão. Porque o tapete eu coloquei para lavar. Outro detalhe aqui em casa, que aqui eu não coloco sabonete, porque o meu cachorro gosta muito de tentar roubar sabonete. E aqui, na parte do banho, é mais alto. Aqui ele conseguiria pegar. Então, eu não deixo. Estou pensando em colocar sabonete líquido. Só que para não ocupar a pia, ela está um pouco manchadinha. Eu já passei um produto que não passou. Vou tentar passar outro para ver se eu tiro essa marca. Que acho que é uma marquinha de ferrugem, né? Daqui a pouco eu tiro. Essa semana eu vou ver o que eu posso passar aqui. Eu não quero colocar aqui, porque eu não gosto de coisa assim, muita coisa em cima da pia. Então, eu estou pensando em aproveitar. Para isso aqui não ficar vazio, né? Colocar os sabonetes líquidos aqui, mas talvez arrumar aqueles frasquinhos menorzinhos, sabe? Que aí fica aqui e o meu cachorro não vai querer comer o frasquinho. Ele só gosta de comer realmente o sabonete. Eu tenho essa prateleirazinha aqui desse lado, né? Falei com vocês que eu tinha mais duas latas de parede. Só que assim, está tudo meio bagunçado de creme, né? Como eu disse, a parede ainda... Eu preciso fazer a reforma nessa parede, mas não vai ser agora. Por enquanto, eu estou fazendo apenas o que é possível. Então, eu comecei a fazer uma caixa apenas para colocar as minhas escovas e pentes, porque aquele negócio ali só cabe duas. Fiz, como eu disse, eu não vou mexer neles agora. Isso demanda um pouquinho mais de coisa, né? Eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer neste exato momento, entendeu? É nisso que eu estou me concentrando. Depois que eu fizer aquilo que eu posso fazer, ah, eu me preocupo com aquilo que é um pouco mais difícil. E aí, essas latas de planta que eu tenho, né? Das minhas espadas de São Jorge. Eu tenho colocado, assim, um plástico, né? Embaixo, né? Porque na hora que eu hago... Claro que eu deixo escorrer, mas depois pode escorrer mais um bocadinho para não ir para a madeira. Tirei também aquela toalhinha que estava aqui, né? Está lá fora também. E aí, eu pretendo fazer um prato, sabe? Para todas as minhas latas de plantas. Eu estou sorrindo, mamãe. Você está feliz, filho? Eu estou feliz. Sabe, mamãe, felicidade da mamãe? Eu tenho nem que ser feliz. Criança feliz, assim. A coisa mais feliz da mamãe. E eu gosto de ver quando ele está sorrindo, assim. E eu gosto de ver quando o Foscaf vai estar sorrindo. E eu estou sorrindo, mamãe. Você é muito lindo. Você sabia que você é muito lindo? Que você é o amor da mamãe? Que você é a coisa mais gostosa da mamãe. E é muito gostoso. Meu Deus do céu. Eu nunca vi, assim, igual. Nunca vi. Com tanta felicidade, assim. Eu nunca vi. Por que você está feliz, assim? Por que você está com esse sorrisinho bobo, assim? Você está apaixonado? Me fala se você está apaixonado. Se está apaixonado, meu filho. E, ei. E, ei. Sabe que a mamãe vai ser muito brava. Muito brava como sogra. É, porque não pode qualquer um namorar esse Foscaf não. Porque esse Foscaf é meu amor. Ele não é a coisa mais linda do meu coração? Você não é a coisa mais linda do meu coração? Eu não dei carinho. A mamãe está me trolando. A mamãe está trolando o Foscaf é porque o Foscaf é muito lindo. Ele é todo formoso aqui, ó. Menino fortão. Ele é todo musculoso aqui, ó. Menino forte. E ele é muito bonitão. Se é bonitão, você está com soninho? Está com soninho esse meu Foscaf, gente? Eu estou com soninho, mãe. E, ei. Não está muito cedo você ter sono, não? Eu estou achando que está muito cedo. Pare de dar carinho. Posso parar de dar carinho? O que você está pensando na sua vida? Você quer amor? Você quer amor? Você quer amor? Você é a coisa mais gostosa de mamãe? Ele quer amor, gente. Ele quer amor. Essa beleza. Belejura. É muito belejura esse menino. Mamãe ama tanto essa criança. Amo tanto para esse carinho assim, ó. Carinho. Carinho que é bom, mamãe. Coisa linda de mamãe. Coisa gostosa. Um sem vergonha. Ô, menino sem vergonha. Você não está achando sem vergonha, não? Não? Tique, 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 tique. Aqui, pode cair assim, ó. A criança gosta. Cair, a criança gosta assim. Gostoso. Ô, meu Deus. Oi, gente. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Eu até já publiquei um vlog mais cedo hoje. Porque hoje o tempo vai ser muito difícil. Parou, protagonista. Hoje o tempo vai ser muito difícil. Eu estou indo para Matiz Baby, tá? É, resolver umas coisas. E vou demorar um pouquinho. Hoje vai ser um dia bastante corrido. A unha está sem fazer. O cabelo ainda está no óleo de coco. Porque eu ainda não tive tempo de tirar. É... Mas vamos resolver as coisas, né? Porque tem muita coisa para fazer. Então, bora lá. Eu acho que vou colocar mais uma blusa. Eu estou com duas calças. Acho que vou colocar mais uma blusa de frio. Porque eu estou sentindo frio. Eu não gosto de ficar sentindo frio na rua. Hoje eu estou em Matiz Baby. Numa correria. Porque eu tenho um compromisso ali do outro lado da cidade. Mas eu vim passar aqui primeiro. Para ver se o negócio aqui está aberto. Ou que horas, né? Que vai abrir. Ai, nove às doze. Ou quatorze às dezessete. São meio-dia e dez agora. São meio-dia e nove. Na verdade. Ah, mas tudo bem. Agora volto eu. Nessa pressa. Pelo caminho que eu andei. Ai, eu estou passando aqui. Perto de um barzinho, um restaurante, não sei. Que está com cheiro de umas coisas assim. Engordurada. Ai, que delícia. Com vontade de parar. Falou em chá. Mas não vou, não. Ai, eu sou concluída engordurada fora de casa. Dentro de casa eu sou mais fitness. Mas quando eu chego na rua. Ai, eu começo a sentir o cheiro das coisas. Ai, às vezes eu cuidar a vontade. Mas eu também porque eu estou com fome, né? Quando a gente está com fome, você está com vontade de comer tudo. Porque parece assim maravilhoso. Só que eu vou comprar uma empadinha ali. Um açougue. Que é a melhor empadinha da cidade. Aqui, ó. É só porque a fome bateu mesmo. Aí. Deixa eu ver se eu não sou atropelada na rua. Enquanto carrego uma empadinha. Estou indo no compromisso que eu tenho ali. Meio-dia e meia ali na frente. Aí depois eu vou voltar. Essa rua toda. Porque as coisas que eu tenho que fazer, a maioria, é tudo aqui para baixo. Inclusive ir ao mercado. Então, eu tenho que ir lá na Coca-Cola. Só para pedir para mudar o hidrômetro da minha mãe de lugar. Porque estão fazendo um muro lá, né? Então o negócio está no meio do caminho. Só que são uma hora da tarde agora. E o negócio só abre as duas, né? Já resolvi o que eu tinha para resolver. Fui comprar umas pecinhas também. Pô, às vezes a pessoa quer me vender umas coisas caras. Eu falo, gente. É porque às vezes umas paradas de compra. Ainda é para um negócio experimental. Para um negócio experimental. Que eu ainda não sei se vai dar certo ou não. Eu nunca vou comprar um negócio lá da melhor qualidade que tem. Sabe? Porque eu tenho umas engenharia, bicho. Que dá tal negócio na minha cabeça, sabe? Aí acabei nem comprando. Negócio lá porque só tinha de boa qualidade. Eu falei, não quero boa qualidade. Eu quero barato. Agora eu vou passar na loja ali de cosméticos. E depois vou no mercado. Estava 12 e pouco. 12,99. A gente fora já desse. Esse de 500 gramas. O meu primo ainda achou caro. Ai. Esses cafés. 13 e 34. Compramos uns trenzinhos aqui. No mercado. É... Acho que tá quase tudo, né? Tanta coisa que eu preciso hoje não. Aí assim. Eu tô com o tempo livre. Tem mais ou menos mais meia hora. Até dar as duas horas para abrir o negócio lá. Aí eu já fui no mercado. Aí o que a gente faz? A gente pega uma bolsa dentro da bolsa. Pra colocar algumas das compras. Pra ficar mais fácil, né? Pra carregar, né? Tipo, um premaciante. Que coisa pesada, né? Agora com a mão só não dá. Mas já vou arrumar. Então eu saí do banco onde eu tava. Eu tava com muita mosca lá. Os pombos também. E aí o seguinte. Eu já peguei. Eu já arrulei a bolsa aqui. Tem uma bolsa aqui, ó. Que é bem... Bem pesada. Ficou ok. Aí tem uma ciança. Comprei o lustramóvel. Lembra que um dia desse eu tava reclamando. De pagar no lustramóvel. Enquanto tem o mais barato. Pá de café. Açúcar. Aí comprei biscoito. Aí umas coisas. Tá precisando, né? Aí agora leite. Aí agora o que eu vou fazer? Porque eu tô com fome. Então eu comi uma empada. Mas eu continuo com fome. Será porque eu só tomei... É... Minhas tícaras de café. Não tomei nada pela manhã. E só um tal da tarde. Essa é a hora da minha barriga roncar, né? Aí eu comprei. Comi um burrezinho de coco. Eu só tomo... Ou coco ou morango. E aí eu vou tomar isso agora. Se a fome persistir, eu vou ter que comer alguma coisa, né? Eu já tô em casa e tomando esse negócio que eu amo. Que é a vitamina de banana. Com maçã. Com aveia. Tudo que minha mãe me deu agora lá. Aí eu fiz uma vitamina aqui agora. Bicho do céu. Que correria que foi hoje. Porque eu tinha que resolver umas coisas lá na rua, né? E aí, aquelas coisas que a gente tem que lembrar. E tem que pagar a conta. Tem que não sei o que. Nossa, é muita coisa às vezes na cabeça, né? Para, França Cássica. Ou protagonista. O canal é teu, é? Você que é o dolo do canal? Que quer que ele não apareça no canal? Tá bom, meu filho. Então, tinha muita coisa pra fazer na rua. Pra resolver. Aí fui no mercado. Comprei as coisas no mercado. Também comprei. É... Já a tinta com o meu cabelo. Eu vou escurecer meu cabelo. Comprei esse tom. Eu não uso esse louro dourado. Esse é um 7.3. Imagina a pessoa que usa 10. Um total. Usar um 7.3. Mas deu vontade de escurecer. Mas, assim, eu escureço depois de um mês de lavagem. E o cabelo volta pra essa cor. Então, assim, é bom que eu mudo um pouquinho. E depois, naturalmente, só com as lavagens, o cabelo volta, né? Mas eu só vou pintar. Eu tô segurando esse cabelo pra pintar só no início do mês que vem. Aí comprei esse colorante pra raiz. Comprei, né? Comprei mais água oxigenada. Comprei mais água oxigenada. Tudo aqui. E aí comprei umas pecinhas, né? Então eu tava fazendo um T. É... Comprei uma torneirinha. Só pra um negócio que eu vou testar ali. Comprei mais um bocal. Eu só gosto desse de plástico. E comprei umas pecinhas que eu vou precisar pra um negocinho ali também. E agora... Nossa, e eu cheguei tão cansada, sabe? Mas cansada mesmo, assim. Muito cansada. Tanto que eu dei comida aos cachorros. Eu... Mexe aí, não, filho. Dei comida aos cachorros. Fiz mais algumas coisinhas aqui. Nem guardei as compras ainda. Aí deitei. O pé tava doendo muito, sabe? Eu não sei se eu tô com alguma unha encravada. Porque tava com um tênis super confortável. Mas tava sentindo uma dor. Mais uma dor no pé. E aí eu acabei deitando. Ainda assisti o novo episódio do And Just Like That. O melhor episódio até agora foi esse. Muito bom. Mas eu acabei, assim, desmaiando. Tipo assim, eu dormi muito, muito, muito pesado. Aí acordei agora há pouco. Tô esquentando uma água ali. Pra fazer um escaldapé. Porque eu faço com a água do chuveiro. Mas eu gosto dela bem mais quente, né? Então eu vou colocar mais um pouco de água quente nisso. E... Vou fazer a unha da mão também. Porque tá horrível. E é isso. Vou encerrar esse vlog. A criança aqui me puxando. Como sempre. Querendo atenção. Então, gente. Até o próximo vlog. Tem que tirar também essa maquiagem. Que eu coloquei um... Só coloquei, na verdade, um rímel. Eu dormi com rímel. Eu acho horrível isso. E depois os cílios ficam meio estranhos. E é isso. Então, até o próximo vlog. Tchau. Tchau.